Olá meus amigos e minhas amigas, hoje gente eu quero deixar aqui meu forte abraço, o meu agradecimento a todos que acompanham o meu canal Olha só gente, antes de chegar no vídeo, aqui eu estou preparando aqui a lenha para amanhã a gente fazer aqui um almoço Gente, eu quero divulgar o meu canal gente, aqui é o canal Robson do Zé Olha, se vocês puderem ir nesse canal gente, se inscrever lá, esse canal gente vai ter muita coisa Tanto de churrasqueira gente, como de horta também, tá bom? Aqui gente, eu vou trazer plantações, horta, como preparar adubo, como cortar os pneus, alguém está me pedindo gente, muito legal Então vai ter tudo isso aqui para vocês, então vai lá, inscreve no canal Robson do Zé, ok? Quem quiser e achar que é legal, a gente agradece, para a gente aí, está divulgando, que eu não quero pôr tudo no canal Zé Maria Lima Para não dar muito, assim, para não corrigir muito o canal, para não misturar muito, obra com plantas, tá bom? Agora é de verdade, vamos lá para o vídeo Olá meus amigos, veja como ficou fácil de trabalhar com essa máquina do canal do Zé Maria E gente, e aqui eu estou tentando, vou tentar tirar aqui essa rachadura gente, olha só A casa aqui gente, foi feita aqui, um puxadinho gente, aí não colou, lembrando, essa casa nenhuma tem coluna Aí o que acontece, e não foi feita uma amarração legal, o que acontece, eu apenas vou tentar dar um reforço a mais Eu vou colocar aqui ó, essa barra de ferro aqui ó, vocês que tem uma trinca na casa de vocês Vocês, põe aqui essa barra de ferro aqui ó, eu vou pôr a cada cinquenta uma Aqui tem um metro de tamanho, é bom gente, que a extensão seja um pouco longa Aí eu estou testando aqui gente, para mostrar para vocês, que toda pessoa pode, todo mundo tem capacidade Eu estou testando aqui com essa senhora aqui, que é minha mãe, a dona Corina, ela está com sessenta e nove anos Olha a brusa como ficou linda nela ali ó, José Maria Lima ali ó, o que que acontece E estou pondo ela para testar gente, não é para fazer sensacionalismo não, tá bom É só para mostrar que todos são capazes, na zona de folga, põe a luva, óculos, ela já usa óculos E vamos, e vamos pôr para ela fazer, eu fiz aqui a demarcação, como ela não tem prática gente Vocês que não tem prática, vocês põe o ferro, faz a demarcação Eu usei, eu usei ali um pedaço de carvão, gente, que foi melhor para riscar na parede E vamos lá, fazer um teste agora, dando a dona Corina Vamos lá, mais um pouquinho aqui ó, ele é leve, certo? É pequenininho ó, ok, vamos lá mãe Pode quebrar ela onde a senhora quiser mãe, olha aí ó Ó De novo Pronto, esta máquina agora vai facilitar eu fazer os meus reparos Obrigado povo do outubro Lembrando aqui ó, eu cortei aqui ó Cortei aqui uns 6 centímetros, porque o bloco só é 9, certo? Ó, 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 esse bloquinho 19x19 E vou cortar aqui todinho, esse ferro vai ter que vir, ele vai dar a volta, vai encaixar aqui Depois ó, é uma casa onde não tem coluna, as casas aqui do interior poucas tinham coluna Uma casa feita aí há 30 anos atrás, então as pessoas não tinham condições Meu pai chegou do Ceará aqui sem nenhuma condições E essa casa na época foi um milagre eles terem conseguido, gente O recurso era pequeno, então as obras antigamente eram feitas assim mesmo Com pouco recurso e fazia, tinha que morar, né gente? Então uma casa com tijolinho, só com telha e assim Vamos lá, vou cortar o restante Agora aqui gente, é muito fácil, como eu mostrei pra vocês Com esse martelete gente, é uma maravilha, viu? Olha só aqui ó, então já cortei aqui ó Olha só que legal aqui ó, maravilha Olha só aqui ó, aqui já coloquei aqui os ferros Cortei, cortei 6 centímetros pra dentro Aqui o ferro aí ó, a parede gente, não tinha emenda Foi só colada na outra, o pedreiro que fez aqui Ele não colocou as emendinhas, mas bem fraquinha ó Ele só colou aqui a parede, aí assim racha mesmo, certo? Ok? É um puxadinho, vamos que vamos Em seguida ó, água bem, certo? Ó, pra tirar todo o pó, todo o resíduo Mas lava de verdade ó, joga bastante água Pra tirar todo aquele resíduo de pó que tinha, tá bom? Uma hora muito importante gente, essa aqui A hora de preparar a massa Essa massa aqui eu fiz 3 por 1, já Por que é 3 por 1? 3 por 1 é 3 medidas, se você pegar um baldinho desse aqui Mede 3 de areia e uma de cimento Isso aqui é 3 por 1, qualquer coisa que você usar é 3 por 1 Vou usar aqui a massa 3 por 1 pra ficar um pouco legal Muito boa, certo? Pra ficar forte Cimento gente, tem que ser forte Se o cimento não ser forte, acontece igual aí ó Tem canto que o reboco está um pouco fraco também Porque na época não tinha muitas condições Pra material, tá bom? Agora aqui gente, é muito fácil É só vocês virem aqui ó, a massa boa pronta Jogou aqui ó Jogou bastante, primeiro você joga bastante massa Ó, até você ver que ficou legal Então agora aqui vocês vão com grampo Vocês veem que eu estou com a mão aqui sem a Sem a luz, é porque eu estou filmando sozinho E eu tenho que mexer no celular, tá bom? Então aqui vocês esperam enxugar um pouquinho Ok? Aqui vocês, aqui nós vamos aqui pra cima Espera essa massa enxugar um pouquinho ó Agora você, depois disso, você vê Você vê, no que eu molhei a parede Fica pouca aderência Você verifica a fundação da sua casa Que se a fundação estiver puxando Antes de fazer isso aqui Primeiramente reforça a casa, a fundação Que é isso aqui ó Foi a fundação que cedeu um centímetro Lá no que balançou E deslocou, certo? Ó, então aqui ó Isso aqui é pra ajudar gente Pra ajudar, ela vai ajudar bastante Mas dizer que vai resolver Nunca mais vai aparecer trinca Isso aí eu não garanto não Tem que ter Tem que, ó Coloquei aqui o ferro aqui ó Legalzinho aqui ó Então, aqui eu espero enxugar um pouquinho mais Pra poder resolver Agora aqui gente É muito, aqui ó Pra ajudar Vocês pegam estribo Sabe aqueles estribo velho que está na sua casa Que você não está mais usando Você vai pegar ele E você vai jogar Vai por aqui ó E vai jogar a massa por cima aqui ó Ó, porque Pra não engrossar muito Ó Entendeu? Então você vai pôr esses estribo Ou então você joga a massa primeiro aqui ó Aí é um pouco mais difícil E você põe ele por cima Quando o rebom for um pouco grosso O importante é que você vai enchendo isso aqui Olha só a cerca que eu falei ó Põe sempre algo pra pegar ali embaixo Sempre vai cair um pouquinho, certo? O que é que acontece? Agora gente Vocês nunca podem querer fazer esse serviço Só num dia Ok? Não vá pôr gesso na massa Porque o gesso Ela vai dar corrosão nos ferros Ok? Então aqui gente Ou você vai usar uma régua Ó Uma régua Ó Pra que ela não seja de massa Porque assim Nunca você vai fazer Pra acabar no mesmo dia Então o bom é que você joga um pouco Gente Nunca alise a massa Ó Se você por acaso Precisa alisar Pra imprensar Que não é que tá mole Depois você pega Arrepia a massa Essa massa não pode ficar lisa De um dia pro outro Certo? Ou então você vem aqui ó Você pega a madeirinha Vem aqui ó Pra tirar o excesso Gente E sempre deixando Além da madeirinha Assim depois Você tira um pouquinho mais Que aqui vai ter que vir A massa fininha ó Aí se essa massa Estiver atrapalhando Aí não vai pegar direito Então você faz isso aqui Se aqui faltou mais um pouco De cheia Que ficou quase bom Então você vai fazer assim ó Pro outro dia Aí você viu Não pode deixar a massa sobrando Senão vai ficar ruim Pra você depois Então você fez esse próximo aqui Então está pronto Agora pra você vir com o reboco É lógico Aqui tem canto Que eu tenho que dar mais uma cheia Você tem que procurar Deixar um centímetro Depois do reboco Pra dentro Pra quando você vir Rebocar Você não tem problema Ok Ou então você faz isso aqui ó Você pega aqui Rafa tudo Tudo aqui ó Pra cuidar Certo? Aqui ó Vai rapando aqui Pra quando vier o reboco Não ficar rebarro Então tudo bem gente? Então isso aqui é o canal José Maria Lima Espero que vocês tenham gostado Do canal gente Um forte abraço Se inscreve Compartilha nossos vídeos Com o amigo Com o vizinho Tá bom? Ativa o sininho Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra todos os vídeos Sair pra vocês As notificações Olha só minha gente Ela não ficou assim ó O que é que acontece? Aqui a gente encheu tudo ó Ficou pronto pra o reboco Aqui agora é só vir Quando enxugar gente Vai vir com a massa Bem fininha Legal Legal Bonitinha Assim que eu trabalho Aparentemente Ficou legal né Se for uma casa Com a trinca pequena Até que resolva Ok? Olha aí ó Aqui eu filmo aqui Desse tripé aqui Filmo do tripé aqui Pois então meus amigos Ficamos por aqui Escreve o seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra as demais notificações Cair diretamente pra você Tá bom? Fui Tchau tchau Um forte abraço Vamos que vamos